Num pequeno teatro Quando as cortinas se fecham As marionetas ganham vida Bom trabalho, pessoal! Dos autores da Toy Story Este é Don O sonhador que quer descobrir o mundo Quer ser um herói por uma vez Vou fazer alguma coisa com a minha vida Dei 45 minutos, no máximo Eu conheço-te Tu és aquele do teatro Sou o DJ Toggy Tog Sou o DJ Toggy Tog Fofo extraordinário Os meus amigos estão no meu... Bem, acho que não tenho amigos Agora tens um A amizade é a maior das aventuras Estás a ouvir isto? Alguém está mesmo em apuros Não é maravilhoso? Posso provar ao mundo que sou um verdadeiro herói Passa-se algo de muito errado com este tipo Juntos vão tornar-se verdadeiros heróis Onde está toda a gente? Foram roubadas por ladrões? Estou a caminho! É o Don! Uma aventura cheia de diversão E na vida não te sorri Usa a tua imaginação Não tenhas medo Chegou o teu salvador Olha a tua volta! O que é que nos salva a nós? Somos heróis Este será o espetáculo das vossas vidas Achas que vamos morrer? As lendas nunca morrem Inseparáveis Se entrarmos em batalha, eu vou ganhar Quando vejo um giradiscos punha a música a tocar Brevemente, só no cinema O que é que nos sofrá é? Que no cinema? Então, eu acho que vamosец